Oi pessoal, Mara Rompone e Carribone chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas e para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo rápido, que eu não ia compartilhar com vocês, mas resolvi compartilhar. Porque eu sou dessas. Estou aqui, porque não compartilhar para vocês verem. Eu preparando um bolo, para vocês terem ideia também, se animar e fazer um aí para o lanche da tarde. Ou para o café da manhã, para comer a hora que vocês acharem que tem que comer. Certo meninas? Eu vou utilizar para esse bolinho, é um bolo básico. Quatro ovos, eu tenho aqui gemas. Quatro gemas, quatro gemas já separadinhas. Já estou batendo a clareneves aqui. Quatro claras de neve, gemas separadas. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de açúcar e um pouquinho eu deixei ali para misturar na clara. Já está aqui, só falta só colocar a margarina ali. Aqui eu já tenho uma xícara de leite. Lembrando que eu uso leite em pó. Já está preparado aqui. Então vamos bater. Já untei o tabuleiro. Já peneirei. Três xícaras de chá de farinha de trigo. Com mais duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho. Que é a famosa maisena. Foram três bem cheias dessa aqui. Xícara de chá. Está peneiradinha aqui a farinha. Deixar ela para cá. Vou pegar o fermento. Certo pessoal. Fermento já está aqui. Vou deixar ele aqui. A margarina vou deixar ela aqui. Porque eu irei usar agora. Isso aqui para peneirar o fermento. Porque eu gosto de peneirar tudo. O forno já está aquecendo ali. E vamos terminar aqui. Essa parte aqui. Já deu uma adiantada para não ficar muito barulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem três, quatro claras. Uma pitada de sal. E um pouco de açúcar. Metade de uma... É duas colheres de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Aqui que eu bato junto. Reservo aqui. Vou reservar ali. Agora aqui. Agora aqui eu já botei duas xícaras de chá de açúcar. Agora eu vou botar a margarina. Vou usar essa espátula aqui. Porque eu já... Uma colher... Uma colher... Generosa. Duas colheres. Três. Quatro. Pronto. Quatro colheres de sopa generosa de margarina. E vamos bater. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Manteiga ou margarina com açúcar. Agora, quatro gemas. Peneirada, peneira ela. Ó, pra não ficar aquele famoso gostinho de ovo, peneira. Não custa nada, né? Vamos peneirar. Peneira a gema. É rápido. É um bolinho básico, meninas e meninos. Pra lanchar, tomar café, né? A gente pode fazer pra não sair na rua pra comprar. A gente faz. Aqui é rapidinho. Agora você dá uma batidinha. Vamos fazer mais um barulhinho, moçada. Vamos fazer mais um barulhinho? Então, vamos lá. Tchau. 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 Agora acrescentar o leite à farinha, né? Farinha peneiradinha. Tchau. Tchau. Aqui eu coloco um pouquinho de farinha, um pouquinho de leite. Espero que vocês animem e façam em casa, tá pessoal? O bolinho tá aqui assado, não importa o sabor que vocês façam, mas faz o cupomente, tá rápido, pronto, já foi. Um pouquinho mais de leite. Um pouquinho mais de leite. Misturadinho aqui, acelerar, né meninas? Só mais um pouquinho. Bem fofa a massa. Dá só uma batidinha. Aí, vamos lá. Pronto, só foi pra dar uma misturada. E já acabamos aqui. Agora é só botar a clara de neve, o fermento e o bolo já vai pro forno, certo meninas? Tá acompanhando aí? Passo a passo? Bem airada, pro bolo ficar bem fofinho. Misturar devagar, pra não tirar o airado da clara, porque eu gosto de um bolo bem fofinho. A outra metade da clara, ó, tá vendo meninas? Qual é a dificuldade que vocês tem pra fazer esse bolinho? A criançada agora em casa, hein? Nenhuma. Aqui, ó. Acabei aqui, botei o fermento, dei uma misturadinha e o bolo já foi. Misturadinha aqui. Agora o fermento. O fermento. Lembrando, pra quem não tem experiência, pra quem não tem a medida certa, a tampinha, do fermento é a melhor medida, ó. Representa uma colher de sopa. Ó. Assim mesmo, né? Ainda bem que tem a peneirinha ali, que nada cai lá. Eu gosto de peneirar tudo, como eu sempre falo com vocês. A gente que tá aprendendo a fazer as coisas, o que a gente poder pegar de dicas, né? É bom. Agora você envolve assim, ó. Com muita delicadeza, tá, pessoal? Ó. Pra não tirar o airado das claras e neve, né? Ó. Ó. E aí o bolo fica fofinho. Ó. De cima para baixo, misturando todo o fermento, sem tirar o airado da claras. E você já tem o seu fermento misturado. Olha que massa, pessoal. Com essa massa aqui, se faz qualquer bolo. Se você acrescentar mais margarina nessa massa, ou manteiga, aí vai ser a famosa massa amanteigada. Eu aprendi a fazer e por ela eu faço todas. Vou pegar o tabuleiro pra cá pra mostrar. Eu vou fazer nesse daqui, eu vou fazer no forno do fogão. Daí dá pra vocês pegar, né? Ó. Ó. Tá vendo? Fofinha, ó. 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 Tão fofa pessoal, massa muito fofa, deixa eu espalhar aqui, tá tão fofinha que parece um algodão. Olha, tá vendo, olha a massa, super fofa, ó. Ó, agora vai pro forno, 40 minutos de forno, depende do forno, né, às vezes não vai nem 40, né, 35 minutos. Quando o bolo começa, o melhor termômetro é o cheiro. Começou a cheirar o bolo, ele já tá pronto. Vou colocar aqui, forno quente, só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Já coloquei o bolo ali no forno, né, de 35 a 40 minutos. Pronto. Cheirou? Ficou cheirando? Já pode dar uma olhadinha ali pelo vidro, né, pega um palitinho, espeta. Saiu limpinho e pronto, o bolo já tá pronto. Certo, meninas e meninas? Espero que você goste do vídeo. Quando estiver pronto, se der pra mostrar pra vocês, eu mostro, ok? Então, vou lavar essa baguncinha aqui, que ficou. Mais louça pra lavar uma. Vou guardar o feijão, tá aqui na panela, ó. Ó, vou guardar o feijão. Tá aqui. Terminou aqui, aí eu vou tirar um descanso lá, porque eu estou cansada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!